E no esporte, o Jornal da Vida faz questão de lembrar um dos maiores ídolos do futebol brasileiro que estaria completando aniversário nesta semana. Fala aí pra gente, William Lopes. Oi Ana, tudo bem? Muito boa noite a todos ligados aqui no nosso jornal. Hoje a gente vai lembrar de um ídolo do futebol, ídolo dentro e fora das quatro linhas do futebol. Nós vamos lembrar aqui de Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira. Nome comprido mesmo. O Sócrates, que marcou época no futebol e que ontem, se estivesse aqui entre nós, estaria comemorando mais um aniversário e estaria completando 66 anos de vida. É mais uma homenagem pra gente lembrar de quem marcou época e com propriedade. E sabendo, eu felizmente tive a oportunidade de acompanhar e conviver muito com a família do Sócrates nos meus tempos de Ribeirão Preto e sei que boa parte da família acompanha a Rede Vida. Então, um grande abraço a toda a família. E o Sócrates deixou essa saudade no futebol, sem dúvida nenhuma. Começou lá em Ribeirão Preto, no Botafogo, em 74. Depois brilhou no time do Corinthians. Foi jogar fora na Fiorentina. Depois retornou ao Brasil pra jogar no Flamengo e no Santos. Na seleção brasileira, ídolo, continuou brilhando, continua sua carreira de muito sucesso. Pena que a gente não ganhou uma Copa do Mundo com aquela geração de Sócrates e Zico. Ele esteve em duas Copas do Mundo, de 82 e 86. E, infelizmente, a gente não ganhou. O Sócrates era importante dentro e fora de campo, como eu disse. Porque é estudioso, fez medicina, trabalhou como médico e marcou época também, politicamente falando, que se interessava pelos problemas do nosso país. Saudades. Exatamente ontem, que também mais uma aniversariante, e felizmente ela está entre nós, a Marta, também comemorando o aniversário. Parabéns, Marta!